Bom, olá pessoal, bem vindos, sou Dan Robson, antes de mais nada, se inscreve no canal, rapaz, é de graça, se inscreve, que às vezes você procura uma build, acha uma coisa interessante, aí depois você fala, poxa, quem é aquele cara que tinha feito um negócio que eu não sei mais o que é, e você se perde e nunca mais me vê, então, rapaz, se inscreve aqui, é de graça. Bom, vamos continuar aqui a série de todos os Warframes, que estão fazendo todos os Warframes, para fazer uma build para sobreviventes, tanto no modo, para quem usa realmente, ou para quem não usa realmente, então aqui tem a versão 1.0 e a 2 no mesmo personagem. Bom, estamos aqui com a nossa Ivara, eu já fiz alguns personagens, a gente fez da Sarin, da Eldrinda, do Shaku, Inarus, o Kong, Zephyr e Droid, estamos aqui com a nossa Ivara, que é interessante a nossa Ivara, colocamos a build do Shaku, uma larva, que ela puxa os inimigos, alcance reduzido gera uma cápsula infestada que lança gravinhas, as quais se agarram aos inimigos e puxam em sua direção, o raio dela está com 20 metros de raio, e o nosso custo em 6.25, o resto é normal, agora vamos mostrar aqui qual é a ideia da build, o que vamos fazer? Na sobrevivência, a gente vai ficar invisível, certo? Então, até aí, tudo bem. O que a gente quer? A gente quer juntar os inimigos e matar com a nossa Pangolin Prime, então, o que eu fiz? Joguei dois Gladiators aqui, para aumentar o dano da minha arma, eu vou testar depois, eu vou colocar mais um Gladiator aqui, só para fazer um teste aqui, eu acho que vai ficar interessante, eu posso até tirar aqui, e colocar aqui outro Gladiator, vai ser legal, olha, vou ficar com menos crítico, Mas, vai para mim, vai matar bem isso aqui, viu? Porque tem o Geo Overload, Blood Rush, temos Gladiator, Meet Happy Hounds, e, para combate aqui, olha, corrosivo, corrosivo elétrico e tóxico, e mais alcance aqui, para poder matar mais fácil, né? Que interessante, gente, apresenta maior eficiência contra armaduras ferrites, certo? Tá aí, tudo bem. O efeito de status corrosivo, remove temporariamente até 80% da armadura do alvo afetado, quer dizer, para a gente matar, matar o acorde vai ser excelente, então, matar também os bichinhos ali, vai ser suave, tá? Bom, voltando para a nossa Vildezinha, aqui da nossa Ivara, o que a gente fez aqui, gente, ó, a gente colocou duração pouca, porque eu quero, se eu vou muita duração, ele fica puxando os inimigos sem parar lá, tá? E eu não quero, porque, ao invés de ter um inimigo que está em um canto, ele vai puxar do outro lado, e ele tem um número reduzido de bichos que ele puxa, eu percebi isso. Então, uma vez que eu coloco a larvinha aqui para puxar, e os inimigos na ponta não vêm, tá? Então eu prefiro deixar dessa maneira. E coloquei os dois para redução aqui, ó, preste bem atenção aqui, ó, olha só. Quanto custa? Custa 25, é bastante. Lembrando que quando a gente fica invisível, é consumindo por tempo, tá vendo? Olha lá, drenade por segundo, 0.65. Aqui, se você pensar aqui, ó, deixa eu ver se vai diminuir, olha lá, drenade por segundo, 0.25 quando fica invisível, tá vendo? E aqui, foi para 6.25, tá excelente. Joguei o Energiaise aqui, com Flow, né, para poder ter super energia, e aí joguei alcance aqui, ó, Over Extender, o Stretch para dar alcance aqui, tá? Beleza? Esse aqui, esses dois são para poder dar minha eficiência, beleza? E aqui, esse aqui é alcance, e esse aqui é alcance também, tá bom? Flowzinho, e aqui a gente fez o quê? Para dar mais um pouco de Prime Continuous. Até dali para atirar, mas eu deixei um pouquinho só para poder brincar com a 2. O que acontece aqui, ó, a gente vai ter uma magia aqui, também tem aquele, parece um chifrinho, quando você atira aquilo lá no inimigo, aquele chifrinho lá, ele vai deixar os inimigos atordoados, tá? Então eu deixei um pouquinho mais de duração para isso, tá bom? O que mais temos aqui, também, Naramon, tá? Vou deixar meu combo aqui sempre, quase sempre em 12, né, porque vai cair 5x5, raramente vai cair. E também o meu seguidor, aí você fala, não, mas tem um seguidor que puxa os bichos. Sim, mas não é tão eficiente quanto isso aqui, não, rapaz, isso aqui você joga e puxa, tá? E aí, como acontece, com essa, com o outro truquinha aqui, que é o Espiricavate, né, eu fiz uma build para farmar também, né, ao ajudar no farm. E aí que eu fiz também, a diferença que eu fiz, eu tirei esse mod aqui, tá, gente, ó. Porque esse aqui ele joga uma cópia dele, como chamar isso, aí você toma dano, aí eu preferi tirar, tá? Aí eu pus isso aqui no lugar, é, até eu podia tirar isso aqui, mas não sei o que eu colocaria no lugar, tá? Ou aqui, já tem ali, tá? E aqui, eficiente, charmezinho ali, vai e tal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para mudar, não, acho que tá bom aqui, tá? E nossa Pangolin Prime, aqui, ó. Pangolin Prime, tá? Fiz um vídeo sobre ela também, aí você pode testar, gente, com Argon, aqui, ó. Dá para brincar com isso aqui, ó, tá? Eu estava testando, eu fiquei uma hora dessa maneira aqui, tá, lá, tá? E eu vou trocar aqui, e vou usar esse modzinho aqui. Provavelmente eu devo fazer a live hoje, com essa configuração aqui. E vamos lá, para o modo Aço Solo. Lembrando, essa versão aqui, a 1.0, tá? Do nosso... Nossa série de personagens que estamos usando para fazer sobrevivência, todos, na verdade, né? Então vamos aqui ficar direto ao jogo Solo, tá? E também no modo Aço. Tá? Lembrando, no modo Aço tem nível 100+, vida, escudo e armadura, 250%. E também a gente farma a essência de aço, né? A gente não é bobo, a gente vai ficar em sobrevivência no Aço, que a gente vai conseguir trocar por muitas coisas. E estava cheio... Ó, essa semana aqui a gente tem o quê? Um Riven, né? Mais ou menos, Riven e Rifle, para trocar. Quem não tem essência de aço, guarda um pouquinho. Mas daqui umas duas semanas, três, já vem a Fuma Umbra, mais uma. Rapaz, sim, vai ser excelente. Vou vir aqui, ó. Posso jogar uma bola cheia de mana para ajudar aqui. A Mestre do Arsenaal, vou apertar aqui, só fechar os inimigos, tá? Quando eu ficar invisível aqui no três, cadê o inimigo? Aqui, ó. Quando eu apertar o três aqui, ó, eu e ela vamos ficar invisível sempre. Foraíba, Foraíba, apertei o três. Vou vir aqui agora, ó, ó, que lindo. Vou parar aqui, vou jogar o dois aqui no meio, ó. Lá, jogo o dois aqui, ó. Joguei o dois, e... Lá lá, dananana, dananana. Que fácil, né, gente? Eu quero ir mais pro meio aqui, quero puxar os bichos mais pra lá. Deixa eu achar um outro lugar aqui, ó. Aqui é o outro. Olha que interessante, ó. Por que eu deixo pouca duração? Eu posso vir aqui, gente, olha que interessante. Vou apertar o um aqui, ó. Tô trocando ali, ó, pra deixar essa aqui, ó. Tá vendo o azulzinho, tá vendo? Olha o que eu vou fazer agora. Vou jogar o dois aqui, puxar os inimigos. Olha que interessante, ó. Dá pra ficar brincando, rapaz. Ó, posso vir aqui, ó. Jogo no meio dos bichos aqui. Joguei ali, pra eles ficarem dormindo. Vou jogar de novo esse aqui no dois. Puxa os inimigos. Ó, tem um inimigo solto aqui. Eu não quero, quer dizer, vim que é junto com eles. Vem cá dormir junto. Vou jogar aqui a larminha de novo. E, flá, flá. Só que os inimigos. Rapaz, tá lá. Não me viram. Ó, vou tirar eles dormindo. Olha aí. Tá todo mundo tirando a soneca. Que coisa. Olha, o outro veio lá. O que que tá acontecendo? Vem cá. Vem, junta com esse aqui também. Vem, junta com todo mundo. Aê. Junta mais. Junta mais. Aqui, ó. Todo mundo dormindo. Aqui, bonitinha. Lógico, tem que matar ele aqui. Senão a eficiência pode cair lá do live suporte, né? Olha lá. Todo mundo dormindo. Que ativo. Oi, menê. Que a cuca vai enxergar. Tem mais alguém? Mais alguém queira vir participar do sono? Mais ninguém? Ah, tá bom. Ah, tem mais um cara solto aqui. Vamos jogar aqui, ó. Lá, vim aqui. Puxa todo mundo. Vai! Vamos matar os bichos, vai. Senão como é cair o live suporte aqui. E eu preciso tá procurando aqui. Vamos achar um lugar melhor? Eu quero achar um lugar que possa ter mais espaço. Que dá pra um pouco espaço. Que tem parede e tal, entendeu? Deixa eu ver se a gente acha um lugarzinho. Não é muito bom também, não. É que aqui vai ter muita barreira pra segurar os bichos. Deixa eu ver aqui, ó. Meu, é muito fácil. Vem cá. Olha lá, joga aqui o doizinho ali. Aperte e segura. E eu deixei bastante, bastante eficiência, né? Pra não tá gastando tanto... Nossa, foi 195 assim, na lata do bicho, assim. Né? Sem nada. E no modo stealth, né? Que eles estavam assim. Dá muito dano, hein? Vai, é isso. Rapaz, segura. Ah, eu queria achar uma árvore. É que é um lugar que tenha um espaço maior. Pra ficar brincando. Vamos ver o que a gente acha aqui o lugar. Aqui não é tão bom. Deixa eu ver aqui. Ah, ali não é tão ruim. Deixa eu ver se é o que eu imagino. É, aqui não é tão ruim. Vamos lá pra cá. Aqui não é tão ruim não, gente. Vou vir pra cá. Eu quero que os inimigos venham mais pra cá. Vem cá. Vem aqui, gente. Vamos se juntar aqui. Não é o ideal, né? Não é o ideal, mas ajuda. Deixa eu ver se eu quero matar inimigos, né? Porque se não, daqui a pouco eu não vou ter tempo aqui. Tem uma parte que tem uma abertura. Então vai ser perfeito. Quando eu for fazer a live eu vou mostrar. Vai ser muito bom. Aí o bicho vem de todos os lados, né? Pai, eu tô brincando de matar bicho aqui, ó. Agora já tem que matar também o... Sabe quem, né? O Alcoólito, né? Aí eu fico mais preocupado em matar o Alcoólito. O Alcoólito, eu preciso pegar o Alcoólito lá, será? Precisa pegar, viu? O bicho não tô ouvindo aqui. O Alcoólito, 27. Fiquei brincando naquela hora lá. Mas tudo bem, vamos ver. Vamos pegar o Alcoólito lá, rapidinho, vai. E volto pra cá. Calma. Tem bastante aqui, ó. Dá pra fazer sem se preocupar, velho. Precisa achar aquela árvore lá. Vou pegar mais aqui. Vou tentar achar uma... Não sei se eu vou ficar atento. Deixa eu tentar achar aqui. A nona, que não é. Estou tentando achar uma sala aqui, que seria ideal, entendeu? Ah, aqui não. Aqui no cofre, que isso. Não dá. Não é. Fica por aqui mesmo, vai. Não é ideal, mas se não, vai ficar forte pra você cair. Gente, dá pra ficar assim. Muito tempo, viu? Muito tempo. Eu fiquei uma hora brincando, né? Conversei com o pessoal, então... Dá pra você... Pelo menos você fica uma hora fácil com essa build. Tá, dá pra ficar uma hora aqui sossegado. O Acordes talvez não te ver. Vai ficar pra você matar ele. Só ficar invisível já mata os bichos, ó. Só se eu quiser fazer isso, ó. Tá? Jogo aqui, ó. Já aumenta o dano desses bichos, tá? Esse aqui vai ser fácil fazer uma build que não precisa do Helmode da rua. O Helmode que é mais uma questão pra ajudar, tá, gente? A juntar mais bichos é o mais prático. E o nosso custo é baixinho, ó. Olha lá. O jogo quase não gasta, tá, né? Pronto. O que é que eu ia achar? Opa, tem uma... Opa, não, pra dar a saída? Sem pra dar a saída eu consigo... Alguma coisa interessante, tá? Vamos ver. Tem aquela árvore. Vamos ver se... Tem um lugar que é perfeitinho, meu. É, infelizmente só tem esse lugar aqui. Vamos esperar o Acordes que eu vim. E você vai brincar muito sua build, viu? Eu gostei dessa aqui. Gostei do Zephyr. Ah, o Shaku me inventou. O Shaku foi excelente, né, Shaku? O Shaku. Vem lá, vem lá, vem. Junta aqui todo mundo. Aqui, ó. Fala bonitinho aqui, ó. Vem. Olha isso, que bonito. Vamos lá matar mais. Vamos esperar que eles juntem. Fácil, né? É só jogar o 2. E... Um abraço. Eu tô fazendo umas builds aqui, rapaz. Essa larvinha aqui... Dá pra fazer umas builds aí. Eu não vou falar não que você não precisa querer confiar depois. Vai estragar o nosso barato. Mas tem uns 2, 3 personagens aqui. E essa larvinha aqui vai fazer sucesso. Lembrando, a gente pegou a build do Shaku, tá, gente? Deu chupa. Pegou uma parte do Linário, né? Cadê o nosso... Oi, ele tirou magia. Ah, ele tirou minha magia. Ó. O caibizinho do... Opa. Você viu? Não deu nem tempo, né? Ele tirou nossa magia. O Acólito V tirou magia, mas ele já tava morto. Já tava morto galinha. Bom, gente. Só se você fica esperto com o acorde. Você viu? Se a gente não tá preparado pra ele. Que eu vejo a pessoa só... Não, mas essa build aí... Podia sair assim, assim. Lembre. Você tem que tá preparado. O que aconteceu aqui? O Acólito V zerou nossa magia. Zerou tudo. Você não tinha nada. O que acontece nessa hora? Se você não tá com uma arma bem forte... O Chaco... O Acólito... De rebento. Então você tem que vir... No ar, preparado. Pra poder sobreviver com esse maledito Acólito. Beleza? Vamos lá pra extração. E já mostro aqui pra vocês. Eu gostei como ficou. Vou botar o Acólito aqui. Vamos lá. Ah, Lancer. Ah, morreu. E vou tentar depois achar um lugar melhor pra... Olha que legal isso aqui, ó. Ah. Junta. Tá ali. Depois eu vou juntar mais. Só pra gente finalizar. Vamos ver quanto isso tá pra ficar aqui no máximo. Vamos lá. Vou jogar mais um aqui. Ah, tem um limite, né? Não dá uma razão. Ó. Não gosto de dano vermelho, rapaz. Tá aí, ó. Dano crítico. Tudo que é alado. Zangue voando. E vou pra extração. Uma extração. Tá, tá perto da extração já. Tá, gente? Então, essa aqui foi a nossa build Taivara. Pra fazer sobrevivência. Rapaz, vai ficar muito tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer hoje uma livezinha. E ficar brincando com o pessoal. Na Twitch, falou? Deixa o like no vídeo. Espero que tenham gostado. Dá pra fazer outras builds também com a Ivara, tá, gente? Essa aqui é só uma. Uma que eu quis fazer, assim, pra ser diferente. Beleza? Mas dá pra fazer um monte. Tem um monte de possibilidade. A Ivara. Dá pra fazer uma. Eu vou tentar fazer uma diferente. Lá pra conta Baby, né? Que aí seria a versão 2.0 da nossa Ivara. Para sobrevivência. Você falou? Até mais? Deixa o like no vídeo. Deixa o like, gente. Até mais. E deixa o like. Não custa nada. Deixa o like. Porque você tem que deixar, sabe quem, feliz? Esse menino aqui, rapaz. Deixa o like. Deixa o like. Que eu vou gostar. Gente, deixa o like no vídeo aí, vai. Não custa nada. É de graça. Só apertar o dedinho ali. Alô. Tchau. Deixa o like. Fica bem. Falou, gente. Até mais. Deixa o like. Até mais. Tchau. Deixa o like. Tchau.